Se liga aí, um rápido unboxing do The Last of Us Part 1 de Play 5. Aqui a gente tem a parte da frente da capa, uma arte bem bonita. Temos aqui o Joe, a Ellie e na parte de trás temos aqui algumas coisas também. A Ellie, o Joe, um cenário aqui, todo destruído, pós-apocalíptico. Um jogador 79 GB. Vamos ver o que tem dentro. Vamos lá, a gente sabe que tem um disco aí dentro, obviamente, mas será que é dupla capa ou não? Será que tem algum manual? Eu não sei. A capa é dupla? Sim, isso é bem legal. A gente vai tirar ela e vamos mudar para ver. A mídia também está bem bonita aqui, The Last of Us Part 1. Embaixo da mídia, vamos ver aqui o que tem, como que é a Ellie. Eu vou virar essa capa, vou inverter ela ao contrário e mostrar para vocês como é que fica. Está aqui a contracapa, a outra capa do The Last of Us Part 1 fica bem legal também. Ainda fica bem bacana, mas ainda...